De volta com o nosso Você Bonita e não vamos perder mais tempo. Bora conhecer uma aula que queima calorias, que a gente se diverte, que dá pra fazer em casa, que é coisa melhor. Então eu vou apresentar pra vocês a turma que hoje vem ao Você Bonita, o professor Alexandre Barros. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem? Eu vou dar beijinho nas meninas também. Carol Cruz é ela. Não, eu só tinha certeza. Eu vi antes de entrar no programa, eu tinha certeza que eu ia errar. E a Ana Queiroz, seja bem-vinda. Tudo bom, meninas? Fiquem à vontade. Antes da gente começar, qual é a proposta dessa Power Corda? Conta tudo. Então vamos lá. Bom, a ideia do trabalho com corda, Carol, surgiu assim. Ela é uma atividade simples e todas as pessoas, desde crianças, sempre pularam corda. Faz parte até do folclore brasileiro. Com certeza, graças a Deus, né? Porque é muito gostoso. E a atividade, com o passar do tempo, as pessoas acabam se esquecendo ou deixando de fazer uma atividade física lúdica. É pra você se divertir. E esse é o principal ponto de atividade física, você se divertir. Perfeito. E a ideia de você começar a trabalhar corda, primeiro, é você voltar pra essa época que a gente se divertia, fazendo uma atividade que vai dar resultado excelente pro teu corpo. Tá. Quais são eles? Primeiro, é trabalho cardiovascular, ou seja, fortalecer teu coração, melhorar tua capacidade respiratória e ajudar a queimar caloria e manutenção do peso. Perfeito. Ai, que delícia. Faz tudo isso? Tudo isso. Segundo ponto, fortalecimento de membros inferiores. Então, fortalecer o teu tornozelo, joelho, musculatura da coxa, ou seja, enrijecer, aproveitando, como você falou, começando a primavera, ou seja, tonificar a musculatura da coxa e do bumbum. Ai, que delícia. E ao mesmo tempo, trabalhar a concentração, porque você tem que se concentrar pra pular a corda pra não cair. Sim, sim. Pra não errar, enfim, e ficar toda enrolada na corda. Com certeza. Vamos mostrar, então? Legal, joia. Vamos lá? Depois, aí daqui uns minutinhos eu entro pra fazer com vocês. Primeiro eu quero assistir, tá bom? Fiquem à vontade, é com vocês. Então, primeiro, o básico, tá? Vamos só girar de lado. Só pra aquecer o ombro. Vem lá. Ok? Para lá atrás. Vamos lá atrás, ó. Para lá atrás. Isso. Passa o puninho simples, ó. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Só assim. Agora vamos trocar a perna. Inverte a perna, a outra perna, ok? O mesmo puninho. Ó. Agora, as duas juntas, se puder. Ó. As duas juntas. Vamos lá. E agora, à vontade. Ok? Ok. Ó. E agora, às duas juntas. E agora, às duas juntas. Seguinte. Entrei, diretora. Não dá pra ficar vendo o povo pular e não pular junto. Eu já botei sapatilhas hoje. Gente, eu sou baixinha mesmo. Eu não gosto de me entregar, mas quando eu tiro salto, eu entendi. Então, botei sapatilhas. Deixa eu pegar minha corda. Peraí, tá aqui. Ai, obrigada. Eu vi que você faz umas coisas engraçadas até. Uma coisa que a gente fala muito importante, Carol, para as pessoas, quando eu ensino, é assim. Calçado adequado. Tá. Então, um tênis próprio para você fazer atividade física. Segunda coisa. É, desculpa, que eu vim de sapatilha. Ah, não. Segunda coisa importante. A aula de corda é uma aula que você, como toda atividade física, para você fazer uma atividade física, você precisa primeiro fazer um check-up. Não pode começar. É fundamental você passar para o médico, ter a liberação do médico. Porque pessoas que apresentam alguns problemas muito específicos de tornozelo, joelho e coluna, a gente não recomenda começar pela corda. Entendi. Começar por outras atividades mais simples para depois chegar lá. Porque, gente, ele já está suando. Foram só dois minutos. Então, se fizer 15 minutos por dia... Equivale a pelo menos 30, 40 minutos de corrida. 15 minutos por dia, pulando a corda, equivale a 30 minutos de corrida? Sim. Você está brincando? É uma queima calórica alta. Você assiste a Nilma, até... Pode fazer junto com ele. Estou assistindo você bonito e pulando a corda. E pulando a corda, tranquilamente. Isso. Eu só sei pular assim, com os dois juntos. Mas é assim que todo mundo consegue logo de início. Porque eu, o quê? Gente, é muito bom voltar sem criança para pular a corda. Eu gostava quando duas pessoas seguravam a corda. Sim. E você tinha que entrar e tal. Inclusive, existem competições mundiais de corda. É? Então, vamos fazer um pouquinho? Então, a gente trabalha muitas vezes, no início, a gente trabalha principalmente a pessoa entender o ritmo de pular a corda. Então, qual é a ideia? Primeiro, você bater sempre a corda lateral. Que seria o quê? A ideia é você pegar o tempo da corda. Você entender essa batida da corda no teu chão. E começar a melhorar a tua coordenação. Ok? Com isso, a gente vai aquecendo o teu ombro também e teus braços. Perfeito. Ótimo. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Segundo passo. Segundo passo. A gente tem que fazer o pulo simples. Tá. Que é o quê? Você colocar a corda, girar e a hora que ela passar, você dá um puninho ou com uma perna só, os dois. Isso. E a gente para. Um pulo. Para. Um pulo. Para. Para você ir pegando o tempo da corda. Tá bom. Porque nós precisamos ter a ideia da visão da corda passando para você acertar o timing do teu corpo com o ritmo que você vai acompanhar. E quanto tempo tem essa aula? Essa aula, aproximadamente, na academia, varia entre 15, 20 minutos até 30 minutos. Ah. Um meio, um aquecimento, a parte principal e um alongamento no final, que é o final normal. Ai, que bacana. Legal? Gostei. Aí, a partir do momento que a gente passa essa ideia dos saltos e das variações de perna, nós começamos a variar outros princípios. Tá bom. Pular com as duas pernas juntas. Ai, não consigo dar a pressão. Pular com as duas. Pular com um pé só, né? Pular com um pé só. Ah, você vai alternando. Um pé. Um pé é ruim. Depois você passa para outra. Entendi. Então, a gente vai superando. Aos poucos, o desafio. É, evoluindo, né, diretor? Eu estou evoluindo bem, diretor? Eu estou dando muita risada. Até você chegar nos princípios que são mesmo de pular corda, que é você subir menos a tua perna, trabalhar mais numa corrida, né? É. Então, você acaba falando disso aqui. É. É, eu estou gostando. Eu estou gostando. Ó, eu já estou suando. Muito bom, hein? Gente, eu vou comprar uma corda. Eu vou ficar pulando corda de casa. E hoje o que é muito interessante. Ah. No mercado, você tem uma infinidade de materiais. Tá. Você tem desde a corda simples, que é essa, até cordas com contadores de caloria. Sério? E com contadores de batida de corda no chão. Que demais. Você pode chegar e pular assim, bom, eu vou pular 15 minutos. Aham. Quantas batidas a corda fez no solo? 500. Poxa, eu vou pular os mesmos 15 minutos na próxima vez, mas vou aumentar para 600. Entendi. E eu vou trabalhar minha agilidade. Fica mais aeróbico. Gasta mais calorias, porque você aumenta aí os batimentos, né? Sim. Então, existem opções grandes no mercado hoje. Tá. O que é importante. É. É uma atividade que a gente relembra, ou seja, da infância. Lúdica e divertida. E segundo ponto, simples. Simples? Simples. Dá para fazer qualquer hora, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você leva sua cordinha na mala, nas férias, você faz um pouquinho, 15 dias, 15 minutos por dia. Gente, isso aqui é muito legal. Posso fazer mais um pouquinho, diretora? Vamos ter, eu vou tentar fazer, pular com as duas, tá? Aê. E aí. Essa é a ideia. Boa, hein? Essa é a ideia principal. Os pouquinhos melhorando. Ah? Deixa eu ver de novo. Ih! Ai, caiu o microfone. Não se empolga, não se empolga, Carol. Ninguém viu, ninguém viu. Pronto, vou arrumar ele aqui. Pera aí. Deixa eu pegar minha fichinha. Gente, eu me empolgo, né? Ave Maria, ainda bem que agora eu vou tomar um suco. Se vocês quiserem tomar um suquinho junto comigo, pode tomar. Ai, depois alguém prende para mim, porque eu não consigo prender, porque eu não estou vendo. Bom, vou agradecer. Gente, obrigada. Achei muito, gente. Nossa. Olha, em pouco tempo eu estou ofendente, mas gostei muito. Essa turma aqui, você é muito simpático, viu? Volte sempre, você é muito simpático. Eles são lá da Planet Sport, né? Isso. O site é o www.planetsport.com.br e o telefone é o 0, operadora 11, 5062-6933. 5062-6933. Uh, suei. Gostei. Obrigada, viu? Carol, eu que agradeço. Obrigada, viu? Tomem o suquinho. Eu vou fazer um suco delicioso, agora vocês podem tomar, tá bom? Aqui, ó. Nossa, acha fôlego. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Carol. Ai, que tudo! Vamos para o nosso suco? Pode rodar. Ô, beleza! Ai, eu vou deixar o microfone aqui no meu bolso, tá bom? Depois alguém faz faltinho e depois você me ajuda. Coisas que acontecem em programa ao vivo, básico. Nossa, eu sou pequenininha hoje, né? Preciso colocar meu salto. Vamos lá, vamos para o nosso suco de hoje, que é um suco revitalizante, para a gente fechar a semana com um suco para repor as energias. O suco que a gente gastou a semana toda, para trabalhar, para as nossas atividades diárias, a gente vai repor agora com um suco revitalizante. Eu quero mandar um beijo para a Tabata Martins, que é a nutricionista que colaborou com todos os sucos. Obrigada, Tabata. Um beijão para você. Ela é lá do Stazara. O site é o www.zarazahra.com.br E o que eu acho bacana é que os sucos foram diferentes, foram com sabores diferentes que a gente já fez. Então, obrigada mesmo. Quando você quiser, venha nos visitar aqui no Você Bonita. Obrigadão. Então, vamos à nossa receitinha de hoje? Vamos lá. A gente vai precisar de 3 galhos de agrião, 2 folhas de rúcula, 3 fatias de gengibre, 3 folhas de hortelã e 2 laranjas. Dá para fazer suquinho de 2 laranjas. Eu vou aproveitar, inclusive, e colocar meus saltos, tá bom, gente? Eu vou dançar no final do programa, que hoje é sexta-feira, aí eu prefiro ficar de salto, né? Está mais bonito, né? Mas a sapatilha é ótima também, porque quando cansa, né? Os pezinhos ficam cansadinhos. Talvez eu precise de um pouquinho de água hoje no suquinho. Estou achando que eu vou precisar de um pouquinho de água, por favor, Lizinha. Aí, vamos colocar aqui agrião, rúcula, hortelã, gengibre. Obrigada. Para a gente bater melhor, vou precisar de um pouquinho de água. Aê! Nossa, gente, estou feliz. Coisa boa, né? Sobe o som, Galdino! Bonito esse suco, né? Agora, se ficou bom, não sei, né? Ficou bom? Você experimentou, Luzinha? Então, vou... Estou confiando, hein? Bom, aqui diz que o suco, ele é energético. Ele é cheio de vitaminas. É tipo uma salada de suco. É um suco de salada, na verdade, né? Tem agrião, tem rúcula, folhas verdes, cheias de ferro e vitaminas revitalizantes. E também tem vitamina C, né? Porque a gente colocou laranja. Vamos ver se ficou bom, então? Que delícia! Cheirinho está bom. Acho que eu gostei. Nossa, ficou bom mesmo! Jura por Deus, com rúcula, com tudo aqui. Foi delícia, Ju, é? Ai, que delícia! Vamos dançar todo mundo? Pode dançar todo mundo aí, viu? Obrigada pelo carinho, muito obrigada pela companhia. Fechamos mais uma semana. Segunda-feira a gente está de volta ao vivo, sempre com um programa muito especial para você. Espero que você tenha um final de semana delicioso. divirta-se, é, divirta-se mesmo, durma bem, saia com os amigos, pratique uma atividade física e o principal de tudo, seja feliz, que isso não tem preço, né? Um beijo enorme para você. Fique agora com o Manhã Gazeta. Claudete Troiano vem aí. Beijo e a gente se vê segunda. Boa final de semana! Tchau, 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 tchau.